É, se for hack de novo, aí a gente desencana, né, a gente vai jogar outra coisa. Ah, jogar um jogo que não tem hacker, né, um jogo que recebe suporte. Cala a boca, Titanfall é horrível. Eu vi lá o trailer do jogo e eu dormi e tinha dois minutos. Ah, tô pra caralho. Fuso, bate. O Dudu tava tweetando, né, estranho, não tá dando views os vídeos de Titanfall, eu falei, também? Ah, tô da porra. Pô, que merda, é o do tritor que não tá dando views os vídeos de... Não é que tá dando views, porque a galera não tá interessada nos vídeos de Titanfall. Eu gravei dois. Fudeu. Vamos ver aqui as views do vídeo de Titanfall. Não, mano, mas até o funk, velho, postou antes do lançamento aí. E a galera cagou. Fogou o jogo antes do lançamento, achei que porra. Caralho, a primeira vez que a gente joga com o time Fuso bate, hein, tô orgulhoso da gente. Olha, achei que você tava jogando o Ribbon Six, não, Pokémon. Matamos. Pokémon saiu fora do Brasil aqui, não sei porquê. Não, aqui o meu tá normal. Tá sua aí. Você que foi banido. Tá de castigo aí, otário. Assim fora, bloqueou? Não, bloqueou não, mano. Mas eu... Aquela hora tava funcionando? Tava. O Sterinho, saiu uns ban, teve ban, wave hoje o Sterinho. Tentaram caçar eu lá no Central Park, já que eu fudiu o Sterinho. Lá na França. Tá de boa. O Central Park lá na França. A Interpol atrás do Iona. A Interpol do Pokémon atrás do Iona. Meu está de boa. Meu também está de boa. É porque você joga honestamente. É porque você joga honestamente. Não, eu tô jogando honestamente. Você não tá vendo meus vídeos, não. Porque eu gasto dinheiro com essa porra. Eles não vão gastar. Honestamente. Malandra, gente. Cadê os vídeos de Titanfall do Iona? Tem nenhum vídeo aqui de Titanfall? Ele fez live? Ele fez live, não postou vídeo, não. O teu ativador está seguro agora. Sua missão é localizar e cativar uma bomba. O teu tá abrindo, Pati? Normal. No Man's Sky também, né? A galera está cagando. É tão boring. O meu não. Não, o meu está falando que o game dá. No Man's Sky é só dar view o primeiro vídeo. O cara... Caralho, no Man's Sky é muito desimportado. É que babaca. Nossa, eu estava vendo um vídeo de um cara que ele fez, tipo... A porra do... A investigação CSI do No Man's Sky. De tudo que os caras prometeram. E o que eles entregaram. Aí é um vídeo legal, hein? Caralho, é maneiro pra caralho. Mas é um vídeo zoando. Isso é muito bom. Coitado do carinha lá, o barbudinho lá. A bola, velho. Eles estavam colocando a entrevista do cara falando o que ia ter e colocava print do jogo, do que realmente tinha. Bota o daquele dinossauro boleta, velho. E da hora que os caras colocam o cara falando assim, não... As coisas randômicas não vão ser caóticas, vão ser ordenadas. O Smoke tem a ligação, o Smoke tem a ligação. Aí aparece um bicho com uma melancia na cara. Aí aparece um bicho completo, tipo... Aparece um dinossauro com uma asinha minúscula voando, tá ligado? Não faz sentido nenhuma, aquela asa não consegue levantar aquele peso. Não faz sentido. É muito engraçado. Olha aí, olha aí. Olha esse dinossauro. Meu favorito é o cabeça de melancia, mano. Olha aí, tava a ligação aí, o Stalin. Eu vou pegar. Mano, olha isso. Que coisa escrota do caralho. Vou te achar uma bomba. Defender num banho. Ah, não! Matatei, velho. Na escada. Dique head, o Monster. Aí mesmo, aí mesmo. Tem mais um na escada, cara. Mano, olha o nosso time e olha contra o que o jogo nos bota, mano. É muita sacanagem, mano. Nossa. Caralho, tem um level 412. Ah, vou ter que apelar. 412 do outro lado? É. Mano, tem um cara 384, tem um cara 202 e um cara 412. Nossa, é muito extreminho, hein? Caralho. Amarela, ele tá na escada. Pega, eu tô tronando embaixo, o cara tá embaixo. É tanta estrela que eu achei que o Drizzy tava jogando. Ele tá dentro do mapa. Ele tá dentro da sala dos mapas. Ativando o drone. Ainda pegar e correr pra cima, que é GG, mano. É. Ele tá no corredor, hein? É, tá no corredor, hein? É, tá no corredor, tá no corredor, tá no corredor. Olha, olha o drone aí, olha o drone aí. Ele tá pra sentar, tá. Cobre o drone ali. Ai, meu Deus. Olha a turma. Nossa, a gente vai tomar um assustão nesse cartilho. Tá lá dentro ainda. A gente vai preparando o psicológico. Não deixa eu subir, hein, Guilherme. Não dá pra ter matado ele fácil. Agora tá subindo. Ele tá preparando pra subir. Ainda não. Ixi, tem macacão aqui também. Oxi. Oxi. Não entendi essa não. Oxi, bugou meu mouse aqui. Ele subiu? Ele tá subindo. Não. Agora sim. Voltou. Ele tá todo cagado ali, mano. Ô, beleza, hein, mano. Subiu, subiu. Nossa, bugou meu mouse, mano. Subiu. Ah, não é essa? Ô, Driz. Quem não viu que são eliminados? Ah, meu Deus. Eu tô com um macaco e um porcão, meu Deus. Ô, Driz, o Duda ainda tá bravo pela última trollagem. Mano, bugou meu mouse. Não falou mais comigo, não. Comigo também, não. Caralho. Imagina-se que sim, então, né? Não, às vezes foi coincidência. Ele não entrou mais, ué. Servidor, né, querido? Eu não gosto de pulse, não. Alguém pega o pulse aí, mano. Você não gosta de pulse, não? Eu gosto de pulse. Não gosta de pulse? Você não gosta de pulse? Ah, você gosta de tique. Ah, mas você tá muito... Rola grossa. Esse que você gosta, rapaz. Rolão. Rolão absurdo, hein? Meu Deus. O cara com barute aqui lindamente. Caralho. Nossa, mano. Que estufa. É, os caras no time não são 400 à toa, não. Eles seriam diamantes no hackeado. A gente não tem que jogar quando o matchbank faz umas cagadas dessas, tá ligado? É, a gente vai ter uma saída, né? É ridículo isso, mano. Olha o nosso time, mano. Mas o Castanha não tá aí? Isso é horrível. O Castanha é amoroso. O Castanha é tomar pauta. Caralho, os caras jogam bem, velho. Nossa, que patético, mano. Uma vez que eu apanhei tanto assim, eu tinha 15 anos. Estou pegando a bunda do cu com a sua avó, né, Gil? Não, não. Estuprei uma criança. Castanha é o E. Caralho. Caraca. Mentira, gente. Pesado. Caralho, não esperava isso de você, não, Castanha. Nossa. Bom, deixa eles ganharem logo. Preparando o Sensor Cardiaco. Egohack, alguma coisa por aí, gohack? Nada. Tá tudo vir aqui, mano. Opa, tô bem. Por favor, pediu o Bird's Eye ali. Preparando o Sensor Cardiaco. Relaxa, Funk. Agora, a gente vai segurar eles aqui durante 15 minutos. Aham. Sim, nós podemos. Caralho, mano. Que agonia quando o jogo fica assim, velho. O cara não entra. O cara tá cravado ali fora, mano. Eles estão em cima do outro prédio, né? Estão aqui do lado. Ah, como eu não matei, velho. Era Blackbird, só pode. Alguém... Ah, eu vou ter que descer. Não, todo mundo marcado. É, perdemos. Ah, esse aqui a gente perdeu ou não? Ela interrogada, hein? Nesse tempo já. O cara tá aqui na porta. O cara tá aqui na porta. Levando carregadores. A senhora tá... Ah, não. Chega o Tablet. Eu tava usando o... Nossa... Eu tirou ele da carga. Que ligação. O cara ainda... Pulou, ainda. Tava na ponte, hein? Pan, match. GG, pan, match. Segura um minuto. Não deixa eles entrar. Roda você ai funk Roda a baiana GG fan match Cara de pau né MT com os fan ainda Nossa acabou as bala Meu deus Pode me levantar Pera que eu vou levantar no dock Calma ai que ta carregando GG Você notou ele gohan Ele ta bem meado Ah ele caiu Não não Ele caiu só do andar O termite tava na ponte gohan Pega o rapel aqui Ai safada A hora de tomar madeirada A hora de tomar madeirada A janela da esquerda da ai Ai me matou Atraz da carga Não vai dar tempo não Não vai dar tempo não Plantou 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 Boa gohan Pô eu tava olhando pra janela certa E do nada eu quis olhar pra outro O cara apareceu velho Filho da puta Olha isso que da hora Ah cortou aqui que merda É É Ou é Ou é Ou é Olha o Felipe Neto falando que não participa de panelinha Eita po Por que? Você gosta de umas panelinhas? Será que ele vai fazer a próxima casa caiu? A hora do Castanhari A hora das panelinhas Panela Seed Panela Seed Panela Watch Panela Watch O que ele chama de panelinhas Ele chama de amigos, né? Ele não tem amigos, ele não tem como participar de panelinhas É difícil, né? Eita, porra E também é notícia Se sair em 30 News, coloca eu junto Ele tava na live do Drizzy, porra Vai tomar no cu, nunca sai com o dia de noite nessa porra Vai se fuder Pior que tá no meu vídeo também, Drizzy Então provavelmente ainda vai sair o Patife E o Castanhari Vai colocar o Patife e o Castanhari E eu foda-se É meu sonho, né mano Só que o Fluffy não vai com a minha cara não Ou vai, né? Ou vai, por isso que ele não Ou o problema é que ele vai, né? O problema é que as vezes ele gosta de você Aí quando... essa é uma notícia sua aí constrangedora Pô, tu não vou pôr o Drizzy no bagulho aqui O cara já tipo... Gosta pra caralho daquele rapazinho E se não for o Drizzy, né? Já precisa ser o Drizzy, treta nisso Ia ser um Mind Blowing Ia ser um Mind Blowing Vamos levantar, não vamos levantar isso aí não Tipo, tipo Gossip Girl Olha eu fazendo referência O Gossip Girl? What? O Gossip Girl era assim, né? No final das contas, o Gossip Girl era um cara Spoiler Patife Pau na bunda, sério Quem diga pro Gossip Girl Spoiler, mano Eu ia assistir também Ia começar amanhã Tá, mas eu falei que é um cara Não falei qual que é o cara, né? Agora, agora eu já estragou A Valk, a Valk entrou na ligação Pau em vossas bundas Não estragou nada Vocês estão estragando a vida de vocês assistindo Gossip Girl Caralho, matou na smoke Caralho, mas Quantos anos vocês tem? Doze anos de idade E usam calcinha pra assistir Gossip Girl? Exatamente É Você não usa calcinha não, Castanha? Que estranho, você Opa, Tiff, Tiff Estoura uma C4 que tá dentro dessa... Nessa janela aqui pra mim Ah, mano O Pulse me seguiu lá fora Ele tá lá fora Ele tá lá fora Morreu Legal TP, hein A Valk tava aí dentro da ligação, mano Ah, não Nossa, tá dando muito mal Tô precisando de dar atenção, mano O ativador está seguro agora Preparado Avança aí, avança no ponto que tem pouco maluco Caralho, ele seguiu em região Boa Meu Deus Ué, ele não tava um lixo no Funk? Tá plantando, tá plantando Não, não PTR Mas não, não Ele não bateu um lixo não, cara Ah, sabia eu vi Ela vai desarmar, ela vai desarmar TG, TG Vai desarmar, vai desarmar Esse jogo é muito louco, né Tava em último no time Uma rodada pra ser o primeiro Ah, não acredito Eu não tô prestando atenção, não, mano O Pulse veio tirando em minha maior cara Eu não olhei pra trás Ele veio errando tipo um monte de tiro Eu não olhei pra trás E continuei andando Nossa, tem muita gente falando que Yona é desumilde No chat Eu tô muito emocionado Ah, Yona é o mais desumilde, inclusive The most desumilde dead Ah, cozinha, né? Menos pior É o mais melhor E aí, Pedro? Oi Não, é o outro Pedro aqui O que importa mesmo Mentira, Pedro Não, não, não Mentira, Pedro Mentira, Pedro Mentira, Pedro É mentira, Pedro Eu gosto muito de você Isso é o que mais importa na minha vida É Faz uma parada pro caro, cara Fica nessa Puta que pariu, cara Pedrinho Me coloca com 3K não, Pedro Por favor Sem nem usar Preparando proteção Jamais Eu Opa, Anissa tem um áudio muito bom pra mandar pro... Ô Pati, você ouviu o áudio que eu mandei pra você? Eu não ouvi Eu ouvi metade só, mano Eu tava chorando de rir Eu ia comentar no começo da live Você não viu que eu ia comentar no começo da live? Você não viu que eu ia comentar no começo da live? Defundo carregadores Aí eu falei, você tá em live? Você falou, tô... Perdeu toda a magia É, eu quero ouvir Eu tô louco pra ouvir Eu ouvi aqui com você, carada Mas aí você tava em live? Você arrachou o bico aí Nossa, eu adorei mesmo Eu acho que esse nem o que acerta é esse Depois quando você fechar a live a gente escuta em galera aqui Cinco e contando A história da Neusada Neusada? É O que Neusou? O original O original O original? O original? Eu tava no dia Ô trouxa Não, então, mas é... é a história mesmo A que Deus não é destruída Mano, olha isso Eu explodi a cabeça dessa vagabunda Eu tava... eu tava no dia do hate Pode Ah então, mas saiu a história aí Hollywood, Ana Aí a versão... a versão... o audiobook Mano, eu explodi a cabeça da Ashe lá, velho Voou sangue pra todo lado e não morreu Fogo mal feito de merda Porra, que era bom de depurso Tá drogando? Foi você, seu vagabundo? Carai, o porcão ele pega uns ganchos Nossa, tá dando não, velho Carai, o Pedro matou geral ali Boa Pedro Carai, o maluco Boa Pedroca Tá em cima, hein Carai, eu tô trocando tiro sem V, velho Que agonia Eu preciso sair daqui Tô olhando, caveira Não, tá aqui mesmo, ó Quebrada aqui Que isso, buco Tá vendo, ó, tá vendo Caralho Caralho, o cara não perdeu um tiro, mano Caralho, fodeu Ó, em cima A Ashe tava em cima, pode chegar Boa, caralho Acho que essa é meio ruim Foi da partida Ah Você acha? Muito longe, eu ia Não, não foi o Gange Ah, o Gange saiu aqui Vai ser, da verdade Matou uns quatro de uma vez, mano Mas tem dois Blackbird e a EQ ali Vai tá muito longe Eu acho que eu coloquei uma treva aqui também Caralho, maluco Ah, foi por isso Ah, ele tem um gold Entrou, entrou na porta do nosso Cês viram isso aí? Ah, mano Ele olhou Meia vida dos leds Puta que pariu Calma aí, não morre não Caralho Entrou na porta do lado da escada aí, ô Ô, Yone A porta da esquerda da escada aí Ah Essa porra desse leds não pode Ai, tô no corredor, tô no corredor Não, bota a escada ainda A esquerda da escada Tirolho Tem mais, tem mais Eu acho que tá meia general da cozinha aí Tem cara ali, ah, tem cara aqui Ah, ah, era Blackbird Sai, 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 sai Sai, fila da Blackbird, hein? Ele entrou, ele entrou Agora, agora eu já sei Agora eu já sei em quem é 3 que foi baseado Tem Volt? Aham Voltou bem na hora Anda puta Quase cantei, mano Sem querer Tá rolando a Gamescom Ah, essa mina aí? Que esvazera ela? Não sei, mas parece Nossa, igualzinha Nossa, maravilhosa Palandramente Também acho Linda, Driza Você Tenta aí de meio Olha só Olha só Que ela tá quietinho Você percebeu que agora que o Burra tá aqui? Ela tá quietinho Olha pra ti Relaxa Não, mano Não tá falando mal dos outros Não, mano Cacanhário Nostalgia Bayblade, cara O cara pediu no chat Vou utilizar seu drone pra localizar as roupas Boa, Beyblade Caguei pra Beyblade Nossa, caralho É mó da hora Beyblade É todo no seu cu Que babaca Nossa, eu me senti ofendido agora Adorava Beyblade Cara, Beyblade foi tipo Um ano depois que eu parei de ver TV Globinho, cara Moleque, apanhavam pra caralho por causa da Beyblade Porque eu tinha uma de ferro e a dos moleques era toda aquelas piratona A minha quebrava deles e me batiam Eu não peguei Beyblade Eu tô ligado que é da hora, galera Muita gente assistiu, mas eu não peguei Beyblade Era maneiro, véi O jogo de PS1 também Era mó da hora que vamo fazer isso O ultimo, o ultimo que eu assisti foi meda-boss, cara Meda-boss era muito bom É, meda-boss não é, não é depois? Não, é antes Nossa, meda-boss era muito bom também E tem jogo de meda-boss muito bom É a época que a TV Globinho começou a deteriorar Começou tipo Com cunha e essas porra Tinho, vamo concentrar aí Iu Meu Deus Ô, louco Agora ligou O que que é? É... não sei É pior que eu também não sei Destruir meu drone, senão eu não lembro aonde Tô prestando tanta atenção nesse jogo Vai pra sonhar isso É aqui em cima Vocês acharam uma bomba O time Ganhar logo Eu senti essa vinda de longe, mano Eu senti essa vinda de longe Era muito óbvio Meu Deus Meu Deus É o pôs tá dentro da A, mano Não dá não, não dá B Pô, né? Os caras sabem jogar Ah, tô ouvindo aqui, ó O Felipe Neto Tá falando da Dani Russo Ele estava meio que... Entendi Plane que você não sabia Como acaba próximo do Terita News Não, eu não falo nada Eu não falo nada Eu não falo nada Não, mas fala só pra ir pro Terita News Vai ser o tempo aí junto Vai Eu fiquei meio puto quando ele... Quando ele fez aquele vídeo lá meio zoando... Pô, a gente... Pô Galera que é amigo... Que tem amigo, amizade no YouTube, tá ligado? Se... Usa a Thatcher, cara Você tira um bucho dele Forçado Mas fora isso, tá beleza Poxa, como é que... Ah, mas... E perdemos, cara Perdemos não, cara Ô, 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 ô Fala a boca, Desi! Fala a boca, Desi! Desculpa O zubá de 1.5 é o go-hack Tá na escada, tá na escada Tô na parte de baixo da escada Boa, Trolliano! Boa, carteira Boa, Ioninha Olha, olha esse time, filho Cada um matou um Meu Deus Sincronizado Minha kill foi numa cagada, mano Olha aí, rapaz Olha quem carregou o time aí Pra vitória Quer dizer, vamos ignorar que Iona matou oito Em placar Por cinco pontos Por que Iona ficou embaixo do TK, Iona? Quem competente? Fiz quatro assistências ali, ó Eu fiz quatro assistências Quatro dessas kills Iona foram roubadas de mim Nossa A Rock fez jogada na partida agora Tô foda Mitando